Boa tarde meu povo, sexta-feira, uma volta curta de moto, só para dar uma espalhecida. Estou aqui no Eucalipto da Coamo, entre a primavera e Paraná-Guassu. A gente nota que pouco a pouco, parece que o outono, o inverno, não sei, porque vai caindo bastante folha. E hoje aqui no Eucalipto é engraçado, está um zumbido, parece abelha. Não dá para mostrar para vocês, mas o Eucalipto dá tipo uma florzinha, eu acho que atrai elas, deve ter alguma colmeia aqui. Está aquele zumbido, mas as árvores são altas, elas devem ir lá para o topo, imagino. Meu povo, para aproveitar o mesmo vídeo, vou fazer só um, hoje eu estou meio cansadão. Eu queria só contar uma história para deixar registrado. É assim, uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais amo, é dar uma assim de caipira, sabe? Sabe, dar uma aqui num tongão assim, porque é gostoso, não é porque é um jeito meu assim mesmo, brincar. Aí esse tempo atrás, eu fui numa loja em Goerê, e pagar uma conta da mulher de um amigo meu, ele pediu para passar lá e pagar. Na hora que eu fui lá, não sei por que motivo, ela falou assim, a moça que vai quitar aqui não está no momento. Então vai fazer o que o senhor tem que fazer, depois a gente liga no celular do senhor, o senhor passa aqui para pegar o recibo. Aí passou um certo tempo, me ligou uma pessoa, e eu notei que ela era filha da dona da loja. E eles são bem assim, bem do dinheiro, sabe? Bem de vida. Quando apareceu ela aqui, né, no WhatsApp, ela mandou mensagem. Eu vi que na foto dela do WhatsApp, ela estava com o fundo assim, a Torre Eiffel, de Paris. Mas ela é muito bonita, por sinal, com todo respeito, eu posso falar, porque ela não é casada. Se ela tem alguém, bom gosto de quem está com ela. Aí eu comecei a dar risada sozinho, já bolei aqui uma história na minha cabeça. Quando eu cheguei na loja, ela que estava lá. Aí eu peguei o recibo com ela e falei assim, ô moça, que bonita a foto que você tem no teu WhatsApp. Aquela torre que está atrás de você, aquela torre Eiffel que vai de Moarama para Guaíra. Aí ela olhou para mim com uma cara de dó e falou, não moça, é Paris mesmo, na França. Meu Deus, eu notei que ela queria assim, sabe, e ela ficou com vergonha de mim. De tão, entendeu, na idiota que eu fui. Mas, entendeu, o jeito de ser tongo e morrer de rir, eu dou risada até hoje dessa história. Talvez ela um dia ver esse vídeo, ela vai saber que eu estava brincando. Mas, é a melhor coisa que tem, brincar. Abraço, meu povo. Ó, o milho eu passei aqui esses dias, estava curtinho. Pequenininho, né? Olha só a altura que ele está. Já tem gente roubando milho aqui na região nossa. Já tem milho pronto. Como diz o dono da roça, dá para roubar e ainda sobra para vender. Só não pode abusar, né? Abraço, meu povo. Um bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe vocês, proteja, muito amor, muita paz. E um bom descanso para todos.